Tudo bom com vocês? Olha pessoal, tá chegando pedra aqui pessoal, pipa aqui ó, é pedra pessoal, isso é a prefeitura de Xangã, pessoal Prefeito Diogo Alexandre de Gerardo da Gota aqui pessoal, olha lá Arranho pessoal, é material hoje aqui é boa, é pessoal Hoje não tem ninguém trabalhando não pessoal, que tava chovendo, aí eles não vieram não Mas aqui, agora tá chegando pedra aqui ó Isso é a prefeitura de Xangã, pessoal, prefeito Diogo Alexandre, tanto pra derreter aqui pessoal Olha lá pessoal, olha lá pessoal, material aqui é boa, olha aí pessoal Olha aí, é Liga meu chefe E aí, vai despejar por aí mesmo, né Olha aí pessoal, hoje tá chegando pedra, mais tarde vai chegar o cimento pessoal Quer ligar também pro menino trazer o cimento Aí vai botar aqui ó Pessoal, é Material aqui hoje é boa, é pessoal Material hoje aqui é boa Isso é a prefeitura de Xangã, pessoal Prefeito Diogo Alexandre, pessoal Botando material aqui a bambão Pra não faltar nada pessoal Pra não faltar nada Tá vendo ó É, mais tarde, amanhã quando vem chegar, pessoal Hoje mais não, porque Não vai Tá chovendo, aí eles não vieram não Tá vendo pessoal Tá vendo ó A gente tá organizando aqui pessoal Pra despejar aqui embaixo Já, já chegou o carro pipa Mas já tinha bastante água Aí ele foi pra outro setor Agora tá chegando material Tá chegando pedra, pessoal Isso é o prefeito Diogo Alexandre Girado na gota aqui, pessoal Olha aí Aí é uma fera, pessoal Olha Material hoje aqui é boa, olha Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Material hoje aqui vai ser boa É pessoal Material Mas tarde a certeza Chegar o pó de pedra, pessoal Só tem duas carradas aqui Os meninos vêm a trabalhar Amor da chuva Que tá Deu uma chuvadinha de ontem pra hoje Aí fica A gente bateu o caçamento Aí tá chegando as pedras Hoje e amanhã Eles pegam tudo o vapor, pessoal Que eles querem ter Olha aí pessoal Olha aí pessoal É Prefeitura de Xangã Pessoal Prefeito Diogo Alexandre Girado na gota aqui Eles querem terminar esse recinto aqui, pessoal Daqui pra sexta Olha aí pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Tá chegando É Aí é uma fera, pessoal Aí é só uma fera Aqui pra sexta-feira Eles querem deixar prontos aqui, pessoal Aqui pra sexta-feira Valeu pessoal É Obrigado mesmo, pessoal Valeu Tá vendo pessoal Essa é a prefeitura de Xangã Pessoal O prefeito Diogo Alexandre Virado na gota aqui, pessoal Tá vendo pessoal? O material hoje tá sendo bom Olha Daqui pra sexta-feira, pessoal Ele deixa esse Esse trecho daqui pronto, pessoal Só falta dali pra aqui, ó Tá vendo, ó Somente esse pedacinhozinho aqui Aí a prefeitura Esteve aqui Diz que daqui pra sexta-feira Eles deixam pronto Vamos pra Capela de São Roque Valeu mesmo, pessoal Obrigado, pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal